Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 23 de abril de 2024, terça-feira. Vamos aqui os dados do gigante Guerreiro Horóis, que nas últimas 24 horas teve um aporte de 9 centímetros. Está na cota 1,97 no centímetro 90. Os gigantes subindo aos pulos, graças a Deus, e informações que teve bastante chuva nas cabeceiras do Rio Jaguaribe. O acúmulo total em 2024 é de 2 metros e 91 centímetros. O percentual hoje chegamos a marca de 73,22% da sua capacidade total. Isso em metros cúbicos, David. Qual o volume? 1.420.000.000 de metros cúbicos. Então, faltando aí, pessoal, um pouco mais de 519 milhões de metros cúbicos para o açudoróis sangrar. As vazões teve um pequeno aumento para o Rio Jaguaribe, as demais continuam a mesma. Faltando aí para sangrar, 1 metro e 60 centímetros, pessoal. Aqui vem muita água nesse final de abril para nos alegrar e quem sabe o açudoróis, se não sangrar, vai ficar com uma diferença muito pequena. Ano passado ela aumentou 3 metros e 36 centímetros. Então, só gratidão a Deus. Vamos aqui a comparação com o ano passado. É um dado bastante importante. O açudoróis está com 10,04 pontos percentuais a mais. Pessoal, é uma diferença bastante inconsiderável. Graças a Deus é muito mais água do que o ano passado. Então, a gente fica feliz demais. Se inscreve no canal. Muitas pessoas assistem. Não se inscreve. Só dá essa força a nós aí. Se inscreve. Deixa seu like, seu comentário. Se você mora aí acima do açudoróis, comentem quantos milímetros choveu na sua localidade, na sua cidade. Valeu, até amanhã, se Deus quiser.